Presidente do ISSE, caros membros que acompanham a Sra. Presidente, caros colegas. Sra. Presidente, eu venho falar-lhe de alunos com necessidades educativas especiais e das respostas que têm sido dadas sobre os apoios a crianças com necessidades educativas especiais. E essas respostas que têm sido dadas são falsas e são baseadas em dados que não são aqueles que estão publicados pela Segurança Social. Numa consulta à execução orçamental dos dois primeiros meses de 2014, se compararmos com o período homólogo a uma diminuição de 27,76% nos apoios, está na página 10 do relatório orçamental da Segurança Social dos meses de janeiro e fevereiro deste ano de 2014, com a agravante de que a execução de fevereiro de 2014, que é paga em março de 2014, apenas representa 37% do presente ano letivo. E, portanto, as respostas sempre prontas que nos têm sido dadas pelo Sr. Ministro e pelo Governo assentam em dados falsos. E as conclusões que podemos tirar são várias. Ou não os sabem ler, ou os serviços lhes dão os dados errados, ou então fazem-no propositadamente para enganar as famílias. Sra. Presidente, comparando com 2012, 2013 teve uma diminuição do número de crianças apoiadas. São menos 1.860 crianças e não o que nos têm andado a dizer. Em 2011 não eram 11 mil as famílias cobertas, mas 14.233, o contrário daquela que é a versão oficial. Não houve aumento desde 2011, mas diminuição, com base também nos dados públicos da Segurança Social. Mas mais, Sra. Presidente, sobre a atribuição do subsídio de educação especial, hoje ninguém se entende, nem os serviços. A Segurança Social deixou de fazer aquilo que lhe competia. O processo passou exclusivo para a educação. Acabou com as equipas multidisciplinares de avaliação de cada criança. Transformou a avaliação da incapacidade no lado administrativo feito pelas escolas, sem critérios objetivos. E permitiu que houvesse usurpação de competências dos médicos. E mais, remeteu, no caso de Lisboa, no tão falado caso de Lisboa, para os privados, a faculdade de conceder de forma gratuita o apoio às crianças que frequentarem certos colégios. E, pelos vistos da Segurança Social, nem sabe o que se está a passar. E, portanto, Sra. Presidente, isto está legitimado num protocolo que foi celebrado entre o ICI e a DGESTE, em outubro de 2013, que dispensa a certificação do médico especialista, conforme a lei determina, dando-lhe um caráter meramente administrativo. Sra. Presidente, se dúvidas houvesse que isto hoje é um acto administrativo, tenho aqui uma carta favorita. Foi enviada para uma mãe de uma criança em Bragança, em que diz que uma Sra. não respondeu ao contacto telefónico, suspenderam o subsídio de educação especial. Mas, Sra. Ministra, tenho mais três últimas questões para lhe... Sra. Ministra, peço desculpa. Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social, tenho mais três questões para lhe colocar. Técnicos das CPCJs. Aqueles técnicos que em 2010 foram admitidos por concurso, neste momento não estão nas CPCJs. Estão na Segurança Social, nos centros distritais, a fazer outros serviços. O que é que a Sra. tem para nos dizer? E, Sra. Presidente, nós temos notícias que a Sra. Presidente do Instituto da Segurança Social terá instaurado um processo disciplinar à Diretora do Centro Distrital de Segurança Social do Porto. Sra. Presidente, isto é verdade? O que é que se passou? Se alguma coisa se passou, terá sido grave. Pedíamos que nos dissesse. Peço desculpa. Irei para a audição do Sr. Ministro da Saúde e, por isso, peço à minha colega que me transmita as respostas, desejando-te, fazendo votos de bom trabalho. Muito obrigada.